Não precisa me lembrar E fica alguma coisa Alguma roupa pra buscar Eu posso afastar a mesa Quando você precisar Sei que amores imperfeitos São as flores da estação Eu não quero ver você Passar a noite em claro Sinto muito se não fui seu mais raro amor E quando o dia terminar E quando o sol se inclinar Eu posso pôr uma toalha E te servir o jantar Sei que amores imperfeitos São as flores da estação Mentira se eu disser Que não penso mais em você Quantas páginas o amor Já mereceu Os filósofos não dizem nada Que eu não possa dizer Quantos versos sobre nós Eu já guardei Deixa a luz daquela sala acesa E me peça pra voltar Não precisa me lembrar Não vou fugir de nada Sinto muito se não fui feito um sonho seu Sei que amores imperfeitos São as flores da estação Mentira se eu disser Mentira se eu disser Que não penso mais em você Quantas páginas o amor Já mereceu Os filósofos não dizem nada Que eu não posso dizer Quantos versos sobre nós Eu já guardei Deixa a luz daquela sala acesa E me peça E me peça pra voltar Sei que amores imperfeitos São as flores da estação Sei que amores imperfeitos São as flores da estação E me peça